Oi pessoal, mais um vídeo no canal Familiar e Maiu O vídeo de hoje é um arco, um ciclo, uma rotina Porque hoje eu vou pra trilha da escola, gente, que vai ter um passeio E vocês vão acompanhar tudo comigo Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações E seguir a gente no nosso Instagram, que é Família Underline, Lima Derrame Oficial Bom gente, eu acabei de tomar banho e vou pentear meu cabelo Eu não vou pôr essa roupa, eu tô tomando banho um pouquinho mais cedo Porque eu vou finalizar meu cabelo E na hora que eu for sair de casa, aí eu visto minha roupa como pra trilha Então vamos lá Gente, eu vou começar a partir meu cabelo Eu já passei o creme, ele já tá partido Aí eu vou finalizar E quando eu já tiver com o cabelo feito, eu volto aqui pra vocês Aí eu vou arrumar também a mochila E é isso Vamos, é de 20 anos Ele já tá partido, já bem direitinho Quando eu finalizar meu cabelo, eu volto aqui pra vocês Pessoal, eu testei finalizar meu cabelo Agora gente, deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui agora Vou pegar e se carregar Não sei, eu acho que eu vou agitar logo minha mochila Eu já coloquei o cabelo Eu já coloquei o cabelo aqui dentro Aí eu acho que eu vou levar a bula da casa Caso precisa lá Aqui gente, eu vou levar caso precisar Mas eu acho que não vai precisar não Aqui gente, eu vou levar a bula da casa Aqui eu vou levar a bula da casa E vamos ver qual a bula que eu vou plantar aqui Então eu vou usar, né gente Aqui ó, já sei essa Descrito Posso agarrar a bula da casa Aqui gente, então eu vou levar a bula da bula gigante Pra fazer meu cabelo Aqui vem a garrafa de água, eu já enchi O meu tablet aqui O fone eu vou colocar na mochila Para o fone de carete, nem o fone Para a minha outra mochila Aqui, eu vou levar o fone Para a minha mochila Aqui Aqui tá o outro fone Gente, o fone se rasgou Vou levar esse fone Vou deixar, mas eu posso levar A garrafa de água, você tá aqui Eu acho que eu não vou Ah, eu tenho fone Aqui também Que eu vou levar Claro, né Ui, que pra gente Pra fazer seu vasque agora Gente, já já vou terminar de arrumar Eu também vou usar o meu quarto Antes de sair Eu vou colocar aqui, né Eu vou colocar a bula A bula que eu vou colocar aqui em cima Aqui, eu tenho que saber se isso é pra prova Vamos estudar para as provas, galera Vou colocar aqui em cima E eu vou ajeitando aqui essa câmera Vou botar as coisas aqui dentro do estudo Vou botar as coisas aqui dentro do estudo Vou botar as coisas aqui dentro da bovinha Vou botar as coisas aqui dentro do estudo Aproveita as coisas aqui dentro do estudo E eu vou botar um inflammatory Vou botar as coisas assim Tô Muita, gente, nessa aula E aí 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 bom eu tenho algumas opções e eu vamos lá vão procurar aqui ainda mas eu acho que eu já sei que eu vou querer vestir ou vai ser um calça leg ou vai ser uma calça jeans gente que é de calça jeans mas acertei calça leg aqui ó gente ó essa azul aqui que combina até com a minha blusa vamos lá eu vou desabastar aqui ela e vou vestir com a blusa e vou mostrar para vocês como é que gente ó mesmo aqui ó esse aqui vamos ver como é que fica gente e a cara tá assim ó eu não gostei muito não gente ó esse aqui melhor colocar o seu jeans ó pra vocês verem assim ó vou vestir a calça jeans gente eu vou de calça jeans mas a professora eu pedi para trocar já vou levar a calça leg aqui dentro e eu também coloquei uma bandana gente ó vou mostrar para vocês tá uma roupa aqui normal ó galera bem bem melhor eu achei agora vamos para os acessórios vou colocar gente eu não sei se na hora eu vou tirar mas eu acho que eu não vou tirar não vai ficar aqui ó enrolou foi tudo agora pronto vamos colocar esse cordão aqui ó vamos colocar esse cordão aqui ó ai gente nem vontade vamos colocar tudo pronto bom isso aí ó foi fácil de rodar aqui acho que tem que estar reto pronto aqui ela colocou o cordão brincou já estava com ele aqui agora os acessórios vou pegar aqui pulseira 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 ai essa é outra pulseira aqui com uma marranha e essa é outra pulseira aí mais tarde eu calço tênis vamos dar só uma arrumadazinha na minha mochila que é melhor vamos lá gente estava estudando isso aqui também ó vamos lá vamos tirar aqui as coisas ah pessoal eu também estou levando eu não sei o que eu já falei mas eu estou levando na mesa da tarde também se precisar né se precisar né um bonho um boi um boi vamos lá arrumar vou começar a colocar a nossa ponta aqui embaixo vou dobrar essa calça aqui aqui junto a ralho de susto vou colocar aqui embaixo vou dobrar também né vou botar aqui vou botar aqui vou botar aqui aqui ó gente 18 vamos colocar aqui dentro agora vamos colocar a liga essa essa aqui aqui o uno o fone e por último eu vou colocar o tablet a bolsa aqui está pronta deixa eu ver falta nada acho que não tem mais nada para levar agora é só terminar de fazer algumas coisas que está lutada tipo vou colocar por último e é isso e a garrafa também gente agora a gente está na trilha aqui e agora a gente está na trilha aqui a gente pode fazer um teste de aves gente nós estamos na trilha aqui a gente pode fazer um teste de aves mas a gente já viu várias mentira eu vi um teste de aves sim eu vi um teste eu vi um olha aí olha aí ali ó ali ó olha como que é bonito olha olha isso aqui é muito linda mas aqui é muito lindo é isso aqui olha isso gente a gente agora está andando a gente já andou 650 metros e é isso aqui é o mangue preto aqui ok é e e Não, 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 não. Música 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 Peraí um esquecimento Música 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 Olha que lindo, olha que lindo, olha isso aqui, gente, aqui é um mangue, né, isso aqui é um mangue. Gente, aqui é muito bonito, a gente está andando aqui, olha o que é branco, hein. Ele acha que vai ter outra passagem, acho que é, outra parte que tem água, é. Eu só queria saber o que era aquilo branco, gente, vocês sabem o que é isso? Olha isso, o prédio, não sei se dá para ver. Aquilo ali é cupim, gente, olha, calma aí, esse negócio aí. Aqui a gente já andou quantos metros, acho que já foi um quilômetro. Já passou de um quilômetro, gente. Já foi uns três quilômetros. Tem um bocado de cupim. Aqui, olha, trilha do rio. Olha isso aqui, gente. Maravilhoso. Aqui é a trilha do rio, não sei se a gente vai entrar aqui, mas é isso. E aqui a gente está no passeio da escola, como eu já disse. Vou explicar para vocês um pouquinho. Uma das torness do rio aqui, mas é uma das folia, Vamos, vamos, vamos. Música Música Gente, a gente está indo para a trilha do Rio e vamos lá. Música Música Gente, ali é o Rio. Música 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 Música